Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Uma coisa meio... Não pode, tô questionando, né? Se pode ter sido uma coisa meio Romeo e Julieta com 5 anos de atraso. Porque diziam que ele fazia muito mal pra ela, né? Mas não é o caso dele ter influenciado ela a usar tantas drogas, e aí depois, 5 anos depois, ele faz a mesma coisa. Ele, no caso, eu não vejo ele tanto mal. Lógico, tem as desavenças, onde ele é muito possessivo, traz o lado ciumento, agressivo, mas também um lado muito positivo, onde esse lado também a encantava muito. Então, o que mais era o questionamento dela, principalmente, é de amar, de sempre ter amado ele, né? De amar muito. E, ao mesmo tempo, não conseguir entender que, no meio de tanta doçura, né? Pela qual ele praticava também o tempo inteiro, tem um lado positivo. E, de repente, ele se transformava num grande demônio. Muitas negatividades, muitas energias negativas também que o rondava, né? Então, principalmente, o Ori dele traz muitos punhais. Então, o Ori ainda vem com muitos punhais. Significa perturbações espirituais o tempo inteiro. Mas não é aquele espírito que foi totalmente ruim. Teve qualidades boas também. Macho tóxico, né? Como fala hoje, a meninada. Eles tiveram ligações de outras vidas, então. Sim. E vieram pra cumprir ela, tanto que é que voltaram junto pro plano. Né? Seria mesmo, no caso, se for puxar um mapa, alguma coisa, ou buscar bem forte na evidência, o lado mesmo seria um desencarno juntinho. De repente, o envenenamento, ou a própria morte do jeito que foi, mas de uma forma segura, juntas. Ou um acidente de carro. Juntinho. Porque eles estavam predestinados a estarem juntos. Inclusive, Vandinha, hoje você tá devendo pra gente uma análise das outras vidas, o que que eu e o Daniel fizemos juntos. Ah, é? A gente teve ligações de outras vidas. Ela falou pra mim antes de começar. Falou já? A gente era casado. Marido e mulher. Tinha cinco filhos. Pois é. E ele já vai falar quem é a mulher aqui. Quem é a esposa. Era eu, óbvio. O que eu aposto é, o que a Vandinha me contou, que eu trabalhava gerenciando garotas para outros carentes. Eu era sua melhor funcionária. Eu tô achando que você era a minha melhor funcionária. Inclusive, choveu no meu direct aqui, gente falando que trabalhava pra você em outras vidas. Olha aí, acontece. Isso daí acontece. Tchau, tchau. Tchau.